Bom, gente, eu já vou falar de emprego e desemprego. Estatísticas mostram que é o maior índice de desemprego de anos e anos e anos aqui no Brasil. Isso me assusta muito, é demais e eu fico assim, imaginando, né? Você pode perder, como dizem, o carro, a casa, mas tudo isso dói, mas perder o emprego você perde o chão. É meio que perder a dignidade. E gente que está com 40 anos então, cadê o emprego? E gente que tem 50, cadê o emprego? Se tem 20 porque é novo, se tem 40 porque é velho, então fica difícil. Dos 25 aos 35 só conseguir emprego. Então, energeticamente eu vou te explicar o que acontece. Você perde o emprego, o seu padrão vibratório fica aqui. E você acha que você não é ninguém mais. Aí você vai para uma entrevista maravilhoso e lá 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 lá. Você senta ali, o psicólogo e alguém mais vai te olhar, eles não vão entender, eles vão achar que você sabe tudo. Mas eles vão falar, mas essa pessoa não vai dar certo isso aqui. E você não passa. Por quê? Leitura da tua aura. Leitura de medo. Leitura de pavor. Leitura de insegurança. Então, vamos aqui fazer algumas dicas para você ficar seguro. Tá? Primeiro. Nunca mais você vai ser auxiliar administrativo só. Você vai ser isto mais isto. Cursos e mais cursos. Você tem que saber, se você não souber mesmo em TI, tecnologia, não vai dar mais certo. Tá? Nunca mais focar só num trabalho. Um, dois, fita número dois, fita número três, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Polivalente. Segundo. Vai tomar banhos. Aí vai para a minha parte. Que vai tomar banho do que encoraja você. Alecrim. 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 Pelo menos terça e quinta. Depois, um banho que te acalma. Pelo amor de Deus. Sexta-feira. Boldo. Depois, você vai para uma entrevista. Você não vai com roupa colorida. Você vai de camisa branca. E você não vai de bijuteria amarela. Prata. Tá? Então, você vai de prata, de branco. Pelo amor de Deus, cuidado com todo o resto, né? Qualquer hora a gente vai falar de estética aqui. Então, para ir para uma entrevista, você vai pleno de que você é filho dele, de Deus. Você vai orar o Salmo 23, 91, todos os dias. Você vai botar teu joelho no chão e vai dizer, peraí, mas eu sou bom. Eu sou qualificado. Só falta alguém me ver. E não falar assim, ai, eu sou mais ou menos. Eu não sou qualificado. E ninguém vai te querer. Nada. Ninguém vai te querer. Outra coisa. A tendência agora é você ser dono do teu negócio. Né? Eu brinco aqui e falo sempre. Eu. Eu. Se eu tiver desempregado amanhã, eu juro para vocês que eu vou aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que é business total, tem 450 lojas para faxina. Eu vou faxinar sábado e domingo com uma equipe de 10 faxineiras. Eu vou ficar rica. Pronto. Eu mesmo vou pôr a mão na massa e ainda vou levar 10 faxineiras. Elas vão ganhar e eu vou fechar o negócio com o dono das lojinhas ou dos escritórios. Você está fazendo isso? Você está saindo do medo? Saindo da dor? Saindo da dor, juro, se você não sair do medo da dor, você vai ficar desempregado. Segue aqui as dicas, as orações. Beijinho. Segue aqui as dicas, 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 as d